E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, mano. Eu vi que vocês curtiram bastante os vídeos de K-Drop aí, rapaziada, abrindo caixas, fazendo upgrades. E foi o que eu fiz esses dias, tá galera? Eu tava fazendo uma live aqui, eu consegui fazer um upgrade muito legal, tá ligado? Tipo assim, eu peguei duas skins com pouco saldo, que foi uma luva, essa luva aqui de 225 dólares e essa faca de 184 dólares. Eu vou até vender porque essas duas skins, eu não vou querer tá utilizando ela, mas eu já tô com 829 dólares dentro do K-Drop. Por quê, galera? Porque eu tô fazendo uma maneira de lucrar muito dentro do site, entendeu? E hoje eu vou fazer umas aberturas com vocês, vou fazer alguns upgrades aqui com vocês dentro do site, tá? Então galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se caso você for possível depositar no K-Drop, mano, utiliza o promo code aqui, ó, DNXCSGO, coleta aqui. Mano, você ganha 50 centavos de graça, tá rapaziada? Só de vir aqui, ó, utilizar o código promocional, você ganha 50 centavos de graça, mais duas caixas pra você tá abrindo, tá rapaziada? Fora que algumas atividades que você pode fazer e tá ganhando skins totalmente de graça, isso aí vai de você, beleza rapaziada? Se vocês quiserem estar ganhando skins de graça, aqui o K-Drop te oferece bastante skins. Eu particularmente já peguei uma skin aqui de 20 dólares totalmente de graça, uma skin de 100 reais totalmente de graça, tá rapaziada? Então, utiliza o código promo code lá, se você for depositar, você clica aqui em adicionar fundos, tá? Claro, primeiro você utiliza o cupom DNX, você ganha 5% de bônus no seu depósito, se você depositar 100, você vai ganhar 105, se você depositar 200, você vai ganhar 210 e por aí vai, beleza rapaziada? Você só vai profitando dentro do site aí, porque, galera, mano, é só profite. Também que você ganha, sabe galera, o outro bônus que você ganha, você ganha nos negócios dos eventos e gold de graça, tá rapaziada? Então, você tem muitos benefícios além disso, tá ligado? Não só a porcentagem de 5%, como os negócios das fábricas e os golds também totalmente de graça, beleza rapaziada? Então, vamos lá então, galera. Eu vou abrir umas caixas aqui e vou tentar fazer o que eu faço, né rapaziada? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar já começar abrindo uma caixa meio carinha. Qual carinha? A serpente, galera. A serpente pode dar skins legais. E dessa skin eu vou tentar fazer, virar uma outra skin que é muito mais cara, que é tipo uma faca, alguma coisa assim, nesse pique assim. O imperador, o imperador não tá pagando legal, cara. Pagou 9 dólares. Eu vou abrir de novo. Mais uma aqui, só de qual é que é, né galera? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui disso aqui. Opa, opa, opa. Parou, 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 parou. Content Time pagou bem, pagou bem, Content Time pagou bem, né? Vou abrir só mais uma, rapaziada. Só mais uma, e daí eu vou mostrar pra vocês o upgrade maluco que eu costumo fazer. A WP, parou, 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 parou. Opa, as imóveis, rapaziada, 110. Agora, aproveitamos legal, rapaziada. Aqui nós já, aqui, aqui acabou, galera. Aqui acabou. Lembrando, galera, que o K-Drop, ele tem um sistema muito interessante de skin changer. Se você vir aqui, ó, você pode vir cá, ó. No caso, se ganhar uma WP, uma WP dessa daqui, você pode vir e pegar uma faca, mano. Fraga, aqui, ó. Você pode escolher uma faca aqui, ó. De bobeira, ó. Skin changer, tá? Acho que deu errado, galera. Acho que deu errado. Ah, não. Ah, mas... Ah, até porque aqui já vai enviar pra você. Eu não posso pegar o item agora. Mas é só você clicar aqui, ó, nas skins aqui. Você pode juntar as skins também. E, por exemplo, pegar uma faca melhorzinha, tá vendo, galera? Aqui, ó. Pegar uma baioneta, uma negócio... Depende, você vai juntando suas skins e pode fazer o que você quiser, beleza? Vou mostrar pra vocês o upgrade aqui, que eu sou meio louco, né, galera? Ó, 67 dólares. Eu vou tentar 1.5. Vou tentar fazer... Virar essa faca aqui, galera. Será que vai? Será que vai? Opa, 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 opa. GG, rapaziada. Os 67 dólares virou uma faca de 103. Já conseguimos fazer o upgrade aqui. Mano, tem vezes que eu sou doido. Eu tenho que fazer um 5x pra ripar. Mas é coisa de doideira, né, galera? Um 2x já agradaria toda a sociedade brasileira, né, rapaziada? Eu vou tentar pegar... Deixa eu ver. Uma faca dessa aqui, mano. Uma faca dessa aqui. Eu vou colocar o rolling desse lado aqui, ó. Vamos ver. Easy, easy, easy profit, papito. Easy profit, mano. Mano, 67 dólares virou uma faca de 210. Aqui o site é muito bom, beleza, rapaziada? 600, 700, 800, 900, 910. Mano, eu não vou pegar essas skins porque eu não quero pegar essas skins particularmente. Eu tô só lucrando dentro do site. Vou vender aqui. Galera, a gente começou o vídeo com 800 dólares. Hoje a gente tá com 942 dólares, mano. Isso é insanidade pura. É o que eu tô falando. O K-Drop é muito bom pra você tá ganhando skins de CSGO, se você saber, tá, galera? Tipo, é um bom investimento aí pra você tá fazendo. Eu vou abrir mais essa Serpente aqui porque essa Serpente, galera, ela dá skins pra Profit, tá ligado? Não pra Profit em si. Às vezes dá Profit, que é aquela WP que eu peguei. E que nem essa faca que eu vou pegar. Beleza! Pegamos uma faquinha na Serpente. Easy for the easy. Beleza! Profitamos. Falei que não dá Profit, mas dá Profit também. Tá vendo, galera? Pegamos uma faquinha aqui. Agora o que eu vou fazer, galera? Vou sair daquela faca e vou sair daquela caixa. E vou abrir só mais uma caixa. O Thunder. Olha o Thunder. 20 dólares. Tá parecendo que isso é uma caixa boa, hein, rapaziada? Algumas pessoas droparam umas skins legais. Tem várias facas legais aqui. Vou abrir uma, velho. Não custa nada, né? Quem sabe, mano? Quem sabe não dá uma skin legal pro DNA aí? Opa! Casimove, rapaziada. Beleza. Nossa, mas aqui é Battle Scare, mano. Aqui você... Pagou 20 e 20. 20 e 20. Tá safe. Tá safe. Eu vou usar essa skin pra fazer o upgrade. Pra não ripar ou a gente ganhar, galera. É isso que eu não quero nem saber, galera. Eu vou colocar a skin no 5x. Foda-se. É pra perder mesmo, rapaziada. É pra perder mesmo. Vou colocar o Roll do outro lado, galera. Ó. Ó. Pega. Pega, Paizão. Pega, Paizão. Pega, Paizão. Nossa, malei demais, velho. 5x, rapaziada. 5x. Transformei uma faca, uma skin de 20 dólares numa faca de 100, mano. Nossa, rapaziada. Você tá de brincadeira com a minha cara. Essa aqui agora eu vou ripar, mano. Tô nem aí, velho. Eu vou pôr 2x, rapaziada. Ou eu ripo ou eu pego uma skin legal. Mano, o upgrade daqui é 90% de chance de dar bom, velho. É 90% de chance de dar bom. Deixa eu pegar aqui uma faquinha aqui que eu vou querer. Uma baioneta assim, ó. De leves. De leves. De leves. Agora eu vou pôr o Roll nesse lado aqui, né? Eu acho que agora eu perdi, rapaziada. Agora eu acho que eu perdi. Ah, perdi. Tomei lois. Tomei lois. Mas tá bom, rapaziada. 900, 953. Se eu saísse quietinho desse site, agora eu estaria suave. Mas vocês sabem que eu sou doido, mano. Vocês sabem que eu sou doido. E não pode fazer isso, galera. Mas toma. Mas toma. Mas toma. Mas tá lá, mano. Já recuperei, velho. Já recuperei, galera. Então vamos lá. 20 dólares virou 205, rapaziada. 20 dólares virou 205. Agora vai de você querer ou não depositar. Eu, particularmente, vou vender essa faca porque eu não quero. E estamos com 1.058 dólares. Nós começamos esse vídeo com 600 dólares. Nós estamos com 400 de dólares no Profit. Eu vou guardar esse saldo aqui para a gente fazer um vídeo mais hardcore, beleza, rapaziada? Mas nós já estamos com 1.000 dólares dentro do site. E por aí vai, beleza, rapaziada? Se você tá doido, arraspa pra cima. Deixa o like. Um grande abraço para vocês. Eu quero ver todo mundo utilizando o promo code DNXSGO. E se você depositar, me marca no Twitch. Manda no Discord para mim. Para mim estar vendo que você vai depositando. Coleta aí o saldo aí. Que vai dar muito bom para vocês. Beleza, rapaziada? Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho